Dá-nos, Senhor, o teu perdão, nosso Deus e nosso irmão, por tudo o que a nós farei. Se errarmos nos caminhos, conduz-nos o Senhor da mamãe, nosso Deus e nosso irmão. Sem ti, vemo-nos sozinhos, o bem feito de oferecer-nos graças pela comunhão, nosso Deus e nosso irmão, que neste dia vivemos. Nossa promessa esforzista guarda-nos no coração, nosso Deus e nosso irmão. Amanhã de novo a vista. Senhor, eu peço o teu amor por nós, que é tão mais fácil conviver. Com atenção ouvimos tua voz, para podermos aprender. Ó Senhor, vai nos guardar o céu, até poder nos terminar. Senhor, eu peço o teu amor por nós, que é tão mais fácil conviver. Senhor, eu peço o teu amor por nós, que é tão mais fácil conviver. Para a frente Ó Senhor Dá-me a Tua mão Que eu nunca diria Pois a minha luz É sofrer-me com Deus É a eternidade Com toda a dignidade Dei a Sente Ó Senhor Em nome do Pai E do Filho e do Espírito Santo Amém A graça e a paz de Deus nosso Pai Jesus Cristo nosso Senhor Estejam convosco Que estamos sobrevindos Nesta noite especial E nesta salvação especial Vigília A preparar O grande acontecimento Das promessas Como os culteiros Que tem uma arte própria Os culteiros católicos Por isso estamos reunidos Num lugar sagrado Para estarmos juntos E também Para alusarmos Juntos E prepararmos E prepararmos Também esse grande acontecimento Continuarmos A dar graças A quem nos dá a vida Ao Deus da vida Nesta data Também especial De aniversário A acumularmos 25 anos Deste agrofomento Desde agrofomento E convido então A vivermos bem Esta glória Esta vigília Esta celebração E delegamos para a liberdade Na responsabilidade E no compromisso Por isso A promessa Dá sentido Ao escutismo Os jovens Necessitam Confiar em si mesmos E avaliar As suas forças E para adquirir A medida Confiança Nada melhor Que adquirir Um compromisso A partir do qual Venham a conhecer-se A si mesmos Só se compromete Quem promete Quem promete Cumpre Caso contrário Não deve Prometer BP Compreendeu isto Muito bem E por isso Dizia O escutismo É o melhor Do mundo Para fazer Que o rapaz Confie em si mesmo E para Prepará-lo Para a vida O escutismo Não é uma Só diversão Também exige Muito de ti A promessa Vive-se No cumprimento Da lei A promessa É compromisso Com a felicidade A lei É caminho Para a felicidade Bata-lhe Paulo Na sua última Mensagem Escreveu O melhor Meio para Alcançar a felicidade É contribuir Para a felicidade Mas outros Procurai deixar O mundo um pouco Melhor Do que o encontraste E quando vos Chegai A vez de morrer Mudeis morrer felizes Sentindo-te Que ao menos Não desperdiçaste O tempo E fizeste Tudo o possível Por praticar o bem Estai preparados Desta maneira Para viver E morrer felizes Apegai-vos sempre A vossa promessa Escutista Mesmo depois De já não Nascentes Rapazes E Deus Nos ajude A proceder A ser Amanhã Vais assumir Um grande compromisso Já refletiste Sobre ele Já pensaste Em provar-se A vez Nesse compromisso O que te faz Estar no escritismo Será que Teres uma caminhada Dibetida Pelo cima do monte Ou entende o escritismo Como algo mais Tu és Cidadão do mundo Assim Deves olhar Um mundo Tal e qual Ele é Tal e qual Deus criou Nesta noite De vigília Junto a Cristo Luz do mundo Queremos preparar-nos Para o compromisso E amanhã É à noite Dos acampamentos Que nos reunimos À volta do fogueiro Para meditar Também hoje E aqui Estamos Venidos À volta Do altar A noite A noite convida Os cristãos À reflexão Hoje Todos nós Aqui presentes Nesta vigília Queremos elevar O nosso coração A Deus Para que deixem Para a vida A santoria A humildade E a paz Servir os outros Apesar Apesar das dificuldades Que irás encontrar Ao longo do teu caminho Estás disposto A aceitar Com alegria E de coração O teu compromisso A um malo Participando activamente Na construção De um mundo melhor Se assumes esta verdade Dentro do teu coração Certo vais praticá-la Na tua vida Então Começou a tua caminhada Para a humanidade Dizem-te 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 Que o amor De volta Segue o caminho Que Jesus Te veio ensinar E então Verás Que a vida Se pode tornar Melhor Cantarei Cantarei E o poder Te foi ensinar Que a maneira De chegar ao céu É amar É amar É amar O amor É o pecador E tudo Que nesta vida É querido Ao Senhor Se Deus quiser Ele deixa-me pensar Em mim E assim vou dar Tempo ou tempo Para o adorar Serei feliz Serei feliz E comigo Será que o poder Cantarei 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 Amar 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 O pobre E o pecador E tudo Que nesta vida É querido Ao Senhor Leitura Leitura do livro Do Génesis Israel amava mais a José Que a todos os outros filhos Porque tinha Nascido E por isso Mandou fazer Para ele Uma túnica De mangas longas Vendo os irmãos Que o pai o amava Mais do que Todos eles Odiavam E já não Podiam falar Pacificamente Ora Como os irmãos José Tinham Iba Para sentar No bem Do pai Siquem Disse Israel A José Teus irmãos Devem estar Com os Bem Siquem Vem Vou enviar-te A eles Partiu Pois José Atrás de seus irmãos E encontrou-os Em Cotaí Eles Porém Tendo-o visto Ao longe Antes que se aproximasse Tramaram-se A morte Disseram-lhe Si Aí veio O sonhador Vamos matá-lo E lançá-lo Na cisterna Depois diremos Que um animal Feroz Devorou Assim Deveremos Que lhe servem Os sonhos Rubem Porém Ouvindo isto Disseram-lhes Não Tiremos A vida E a crescer Não Perrameis Sem Mas Lançai Daquela cisterna Do deserto E não O toqueis Com as Vossas mãos Dizia isto Porque queria Livrá-lo Das mãos Deles E devolveu Ao São Pai Assim Que José Chegou O canto De seus irmãos Estes Que espojaram Da túnica De mangas Pegaram nele E lançaram Numa cisterna Que não tinha água Depois Sentaram-se Para comer Levantando os olhos Avistaram Uma grande Carambara De esméritas Que se aproximavam Por vinhentos Por vinhentos de galo Os camelos Iam carregados De cilheiros Para a alça De zeluzina Que transportavam Para o Egito E judavam-se Aos irmãos Que proveito Teríamos em matar Nosso irmão E ocultar O seu sangue É melhor De vendê-lo A esses Esméritas E não Machar Nossas mãos Pois ele É nosso irmão E nossa carne Concordaram os irmãos Com o que dizia E ao passar Os profissiones Mandaíritas Tiraram-os E por vinte moedas De prata O venderam Aos isméritas E aes-se O pão Para o Egito O Senhor Esteja Convoscou O Evangelho De nosso Senhor Cristo Segundo São Mateus Naquele tempo Dirigindo-se Os todos Aos chefes Os sacerdotes E aos anciãos Do povo Diz-lhes Escutai Esta outra parábola Sete proprietários Quando uma vinha Poxo uma cerca Em volta Fez-meu Um lugar Para desmarcar as uvas E construiu Uma torre Do barba Depois Arrendou-a a vinheteiros E viajou Para o estrangeiro Quando chegou o tempo A colheita O proprietário Mandou os seus empregados Aos vinheteiros Para perceber os seus frutos Os vinheteiros Os vinheteiros Mandaram-lhes a mandaram Mandaram-lhes a mandar matar Como algo violento Esses perversos E arrendará a vinha A outros vinheteiros E entregará os frutos A seu tempo Então Jesus Ouviram-lhes a ameaçando Ouviram as parábolas De Jesus E compreenderam Que estavam a falar deles Procuraram A prendê-lo Mas ficaram com medo Das mutilões Pois Consideravam Jesus Um profeta Palavra da salvação Amém. Podem sentar-se. Acabamos de escutar estas aventuras, que são os textos que estão a ser pedidos nas igrejas como um tinteiro, os cristãos que se levam à Eucaristia, que se juntam no terceiro dia, em qualquer parte do mundo. Estão a meditar ali, então, na primeira leitura, no livro de Gênesis, e desde os textos que estão a ser pedidos. Afinal, a mensagem que nós olhamos e descobrimos aqui ao bem do mal e à depressão de não respeitar a vida, tirar a vida humana. Estes conflitos repararam? Na primeira leitura, falava-se de uma família em concreto. em concreto, ouvimos, sobretudo, falar de José, uma família em concreto. e o filho mais novo, chamava-se José. Sabe que o José é este? Os mais novos sabem que o José é este? É o José que vai para o Egito e depois irá libertar o povo da escravidão, da escravatura. e ouvimos, então, aqui este conflito entre irmãos. Acho que ele tem dois. Quem tem irmãos, pode andar a mão. Quem tem dois irmãos? Quem tem três irmãos? Quatro irmãos? Cinco. Seis. Sete. Na minha casa, éramos, ainda somos oito irmãos. Ainda por cima, sete rapazes e só uma. São, olha o que vai ter aí, então. Família em grande. Aqui também se falta uma família em grande. Vários irmãos. Sabe o que é que acontece? Sabe geralmente qual é o irmão mais do irmão? Quais são vários irmãos? Um irmão, ou então sabe o irmão também, o irmão? Não pode trazer esta experiência. Mas quando são 2, 3, 4, 5, são geralmente, qual era o mais animado? É o último. O mais novo. E então nesta família, quem era o mais novo? O José. E então a Trimalidade, os irmãos, até dizemos que ele era um sonhador, tinha muitos sonhos, é um homem dos sonhos. E ouvimos, pensaram tirar da vida. E depois começaram a pensar, ah, não vamos tirar da vida. Vamos fazer o quê? Qual foi a sugestão do Trimal? Então, vamos atirar lá para uma cisterna. E ele vai ficar lá, a sofrer, assim, um cheiro. E depois, o que é que aconteceu? Passaram lá, uns vendedores, alguns que iam fazer cobertos, que falavam coisas, lá para o Egito, uns comerciantes. e começaram a dizer o quê? Vamos vendê-lo. Vendê-lo e, pá. E o Deus também diz, por tantas moedas. E assim aconteceu. Vá lá. Foi melhor isso? Ou era melhor matá-lo? Matar a canção, matar a ser do mal. Tirar da vida a um bem é ser do mal. E vender também não é bom. Mas, não é um mal tão grande. E depois, então, este José menino, rapazinho. Lá vai, então, para o Egito. Já há alguém que o filma? Os 10 mandamentos? Sim. Quem viu? Pois, é um tempo antigo. Mas, vale a pena ver. Quem é que já apareceu, né? Os 10 mandamentos? Não se fala lá para o José? Vala a pena. Vala a pena. Bem, então... Estas alturas, as estrelas, as filas... Vão guiá-nos, pois, até lá. Sabe uma coisa? O dedo escreve direito por linhas tardes. Sabe o que isto quer dizer? Alguém consegue escrever sempre direitinho? Não. Precisamos na escola. Na escola também dá um... Um caderno com linhas... Para aprender a escrever. A irá. E vocês conseguiam escrever direitinho... Se as linhas fossem assim dobras. Pois. Mas Deus consegue escrever sempre direito. Mesmo pelas linhas tortas. Sabe o quê? Da vida destes irmãos. Da nossa própria vida. Ele vai guiando a história. E então... Esta luta... Do bem e do mal. E atenção aos escuteiros. Querem aprender a fazer o bem. E o estudismo é para ajudar a crescer e a fazer o bem. Não é tirar a bebida. Não é maltratar ninguém. Pois ouvimos também... Alguns que não se portaram bem. Também quiseram tirar a bebida. Com os professores. E até o filho. Lembrem-se dos três primeiros anos. Sabem quem é este filho? Quem é o filho? Nesta parábola. É o grau dos seus. Filho de Deus. E alguns... E alguns... Pensavam... Vamos tirar da vida. E vamos ficar com a herança. O ser humano tem muitas sensações. Quando estamos a lembrar... Matar alguém... É ser humano. É preciso a ferida. É... O devemos feitar. Então... Estamos aqui. É a primeira história artificial. Na Regíndia. Que era de fazer promessa. Por levar a promessa. Há 25 anos. Quem é despedido no início há 25 anos. Está naquele momento? Quem é que começou há 25 anos? Com esse sonho. Hum? Com esse sonho e esse projeto. Com o escudismo. Com o escudismo. Com o escudismo. É para fazer o bem. É ensinar. A fazer o bem. Passa por este mundo. Deixe este mundo. Um bocadinho melhor. Porque quando o encontraste. Não o deixe pior. Deixe-me com o pecado. Deixe-me com o mal. Então este desafio. Para vocês. Nesta tarde. Para neste aniversário. Dos 25 anos. Do escudismo. Nesta tarde. Atir-me com-te. O topo. O arco. O arco. O esposo. O amor. O beneath. Se levanta Nosso amor Explicando o que vamos ouvir Deus está aqui Nosso amor Que o Espírito Nosso amor Amanhã Se levanta Não sempre O Espírito Nosso amor Tu não podes ouvir Tu não podes ouvir Deus está aqui Tu não podes ouvir E não podes ouvir Tu não podes ouvir Como nessa porta sai Tu não podes ouvir Para sempre Para sempre Deus está aqui Tu não podes ouvir Não sempre Não sempre Como amanhã Que se levanta Não sempre Como este Canto Vamos ouvir Mensagem aos rubidos Mensagem aos rubidos O rubido tenta sempre ser verdadeiro e bom O que está pronto para ajudar os outros é a lei A lei e as máximas do rubido Ajudam-te a ser A seres melhor E se as cumprires Todos vão ver que és um rubido E que podem confiar em ti Para mostrares a toda a gente que és um rubido A sério E que vais cumprir a lei E as máximas Vais fazer a tua promessa de rubido Mas olha Que a promessa é uma coisa séria Que vais poder Enfrentar as pessoas Do teu argumento Da tua família E paróquia Ser um rubido Cada vez melhor Proclamação das máximas do rubido O rubido Pensa primeiro no seu excelente Porque é leal E está sempre pronta a ajudar os outros Porque a boa ação individual Levará naturalmente A boa ação coletiva Porque é pela prática da boa ação Que aumenta a confiança de si próprio Segundo O rubido sabe ver e ouvir Porque saber ver à sua volta Tudo o que o odeia Porque está atento De olhos bem abertos E ouvidos espertos Porque não dá ouvidos Até por isto E a vaidade Terceiro O rubido é esse algo Porque está contente em todos os momentos Mesmo nos momentos mais difíceis Porque a sua religião É toda feita de alegria Confiança e educação Quinta máxima O rubido Diz sempre a verdade Porque é sempre verdadeiro Isto é Não mente Porque não esconde a verdade Assumindo os seus atos Porque têm essa força E vontade Em ser verdadeiro Proclamação da lenha do rubido O rubido escuta Aquela água Porque à frente da Alcateia Está sempre um chefe Porque é ele Que manda A caçada na selva Porque é o guino Dos conselhos Que afia a sua experiência Porque é a sua função Colocar força e coragem À disposição da Alcateia Porque é ele Quem vê Pelos rubidos Mais novos Como um mestre Segundo a lei O rubido não se escuta a si próprio Porque não passa Da parte da terra Na idade De aprender Porque não aprende Como a luz A tomar Iniciativas Porque não calhou A julhar A rapidez E a estruz A magra Porque tal como o nobre Escuta os velhos golpes Porque esforça-se Ao máximo E acabará Por vencer Dos fichos Para rapazes A vez de ver Não foi apenas Para te divertir Correr Aventuras Que vos fizestes Esperar Escutéis Capazes e hábeis Mas Para os pioneiros Coradores Acontei Quintes e evitando Vos estáis a preparar Para servir A vossa pátria E seres úteis Aos outros Que poderão Precisar Del seu Tal é a aspiração Dos melhores Entre os homens Um juteiro Desenido É tido pelos outros Rapazes E pelos adultos Por pessoa A quem Se pode confiar Pessoa Que não deixe Cumprir o seu dever Por muito arriscado Que diga-se Que isso seja Pessoa Que se mostra Sempre alegre E bem-resposta Por maiores Que sejam As dificuldades Que se lhes separem Esta promessa É muito difícil De cumprir Mas é muito séria E o rapaz Não será Sorteiro Se não fizer Tudo o possível Por viver Em harmonia Com ela E eu sei Que posso confiar Em que farão Tudo Quanto puderem Para cumprirem A promessa Vamos proceder À proclamação Das leis E dos princípios Dos escutismos Primeira lei A honra Do escuteio Inspira Confiança Eu sou a verdade Disse Jesus Em casa Na escola E no campo No trabalho Os teres vivos Em todas As situações Da vida Servindo sempre A verdade Sou livre Honrado E respeitado Confio Em Deus Mereço A confiança De Deus E dos outros Quando a minha palavra Disse A verdade Fale Sempre a verdade Segunda lei O escuteio O escuteio é leal Ser leal Não é só não mentir Mas é Seguir a verdade Com amor e fé Seguir a consciência Sem atraçoar Cumprir a palavra Sem a contradizer Respeitar os compromissos Sem os diminuir Assumir as responsabilidades Sem se desculpar Ser fiel a mãe A Deus Aos seus bebês Aos seus bebês religiosos Que se aliaram A seus pais Amigos Chefes E aos outros Terceira lei O escuteiro é sempre útil E pratica diariamente Uma boa ação Se deixar passar um dia Sem conscientemente Fazer nada de bom Devo a conhecer Perdi O meu livro Ser útil Generoso Empenhado E discreto É a marca Do bom escuteio A boa ação É discreta Para que não saiba A mão esquerda O que faz a direita O sentido Dos outros E de Deus São os objetivos Da prática Da boa ação Ser escuteiro É ser praticante Da arte Fazer o bem Quarto bem O escuteiro é amigo de todos E irmão de todos os outros escuteiros Uma verdadeira amizade É pega preciosa Tão raro Como valiosa Pela amizade aos outros O coração do escuteiro Ultrapassa fronteiras E atinge as dimensões da humanidade Pela fraternidade aniversário O amor aos outros É expressão Do amor a Deus Ser amigo e irmão É amar Perdoar Aceitar as referências E colaborar sempre com todos Todos somos poucos Para fazer o que é necessário fazer Cada homem É um irmão E cada irmão É um pouco de nós mesmos O bem que não fizeres Ninguém ficará por ti E ficará mesmo E ficará mesmo por fazer Quinta lei O escuteiro é delicado E respeitador Que melhor razão Para respeitar os outros Que o facto de Deus Respeitar cada um Poderia eu ter Uma atitude diferente dele Ser respeitador E delicado contigo Com os outros Com as coisas E com Deus A nossa missão é amar Mas amar Amarmos Como irmãos Sexta lei O escuteiro Protege os plantas E os animais A natureza é um livro E uma obra a contar O projeto de Deus É entregar o mundo Ao ser humano Para que este O ministro Responsavelmente E o transmita Enriquecido À geração seguinte A ecologia Não é uma moda Mas o dever E o pensado Mais profundo Da vocação cristã Tanta beleza Em cada coisa E tudo Deus Que é esse sim Para me se desiste E por mim é mais Sétima lei O escuteiro É a obediência Ser dirigente É ser sinal E fato É oportunidade No agrupamento E na parúquia Obedecer É sentir A oportunidade Dizendo Não Ao individualismo Mandar É uma missão Obedecer Alegre Prontamente Até ao fim Sem deixar As coisas A meio É um dever Mandar Não é impor Mas depor Obedecer É a mão Obedecer É achar disponível Para construir E ajudar A construir Um projeto De vida Pessoal Ou comunitário No grupo Em casa Na escola E na comunidade O escuteiro Obedece aos pais Ao guia E aos chefes Mas também a Deus E à sua Consciência Oitava lei O escuteiro Tem sempre Uma boa disposição De espírito E nenhum acontecimento Deve Deturbar A boa disposição Do escuteiro O escuteiro triste É um triste escuteiro Acima de qualquer situação Está a luz da esperança Cristã Sorrir É eliminar o caminho De correr É ter a consciência Tranquilo O escuteiro Deve ser sempre Uma apaixonada A alegria Nona lei O escuteiro É sóbrio Económico E respeitador Do bem alheio O escuteiro Preocupa-se mais Em produzir De que em gastão O escuteiro Reduzes o superfluo Quando algo Encarece O essencial O escuteiro Contenta-se Com o que tem E estima e respeita Que não é sempre Não se enriquece Pelo que se recebe Mas pelo que se dá Cada migalha Cada desperdício Das coisas E do tempo É parcela De grandeza Décima lei O escuteiro É um dos pensamentos Nas palavras E nas ações O escuteiro Não tira o que vê Se a credença No que diz E no que faz O escuteiro Pensa sempre No que diz E no que interessa O escuteiro Não é mau Nem calma mal As suas palavras Gestos E atitudes Devem a mim Estar sempre Sentimentos nobres E elevados O escuteiro Pensa sempre No que diz E no que faz Com o sentido Com os outros Com as coisas E com Deus Sem segundas Intensões A pessoa do disto Que numa vida inteira De reto de dignidade Como deve ser A pessoa Princípios do escutismo Primeiro princípio O escuteiro Orgulha-se Da sua fé E por ela Orienta Toda a sua vida Ter fé É ter encontrado Para a vida Um rumo certo E definitivo Orientar por ela A própria vida É o sinal Da coerência De uma personalidade Ser fiel A tua fé Mesmo Quando os outros Não sejam Quando os outros Não forem Precisamente Porque os outros Não são Ter fé Não é Papagear orações Mas saber Que Deus existe Nos vê Nos ama Ter fé É amar a Deus Cumprindo A sua vontade Segundo princípio O escuteiro É filho de Portugal E bom ser a dama Ser filho de Portugal É reconhecer na Pátria Um lar a respeitar Uma terra a trabalhar Uma história a continuar Um dever a honrar Um país só é grande Quando os seus filhos Também o são Terceiro princípio O dever que o escuta Começa em casa A casa É o meu mundo Mais próximo Amar Amadecer Trabalhar Não envergonhar Mas amar E honrar Sempre aqueles Que através Têm recebido De Deus O dom da vida Aos somos bem E sem sempre uma bênção Deus Insígnias Senhor Deus Como de toda a santidade Que no vosso fim E nos nossos seres O modelo De todo o verdadeiro serviço Como entrega livre E amorosa Ao vosso Que nos deve A salvação Do cumprimento Da lei Nova do amor Escutar a oração Que vos apresentamos Sobre estas insígnias Derramai a vossa bênção Para que aqueles Que os vão usar Como sinal de adesão Ao diálogo Estudista Sejam Deus mais Homens novos Enjos de Cristo Cumprindo Com fidelidade E perseverança A sua promessa E testemunhando O vosso rei Entre os homens Por nosso Senhor Jesus Cristo Nosso filho Que é Deus Convosto Na unidade Do Espírito Santo Amém 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 Amém. 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 de São Tiago, para todos os moradores, cristãs e sabedoria, esperança e distúrbio, a nome e servido. Oramos ao Senhor. Óbvio, Senhor. Nós os pedimos, Senhor, pelos pioneiros deste equipamento, para que intermédio de São Pedro, patrônio dos pioneiros, aprendam a servir melhor a Deus, à igreja, à pátria e ao próximo. Oramos ao Senhor. Óbvio, Senhor. Nós os pedimos, Senhor, por todo este agrupamento, para que, por intercessão de Nossa Senhora da Purificação, Nossa Padroeira, ajudeis todos os dirigentes a serem verdadeiros modelos e guia-se os jovens. Oramos ao Senhor. Óbvio, Senhor. Nós os pedimos, Senhor, pelo Corpo Nacional de Estrutas, para que, por intermédio, que o seu nome, patrônio do CNE, continuou a ser uma verdadeira escola de vida, formando integralmente cada vez mais jovens. Oramos ao Senhor. Óbvio, Senhor. E agora que estamos então convidados, é fazer uma oração ainda mais universal. Claro que cada um pertence a uma família pequena e é chamado a viver a fraternidade na própria família. Depois há a família dos escritórios e são convidados também a viver a fraternidade. Mas temos uma família maior ainda, pelo batismo. Então todos se tornam e começam a ter consciência que são filhos de Deus. Se todos somos filhos de Deus, é o Pai universal, somos desafiados a viver a fraternidade, a viver como verdadeiros irmãos. E então somos convidados a rezar a oração do Pai nosso, onde se diz isto mesmo. Então todos, com o mesmo tempo, rezamos-nos. Pai, que a história do Senhor, santificará-se em Vosso nome, venha em nós o Vosso Reino, seja feita a Vosso vontade, assim na Terra como no Céu. O pão nosso que é digno a Deus, por doais as nossas ofensas, assim como nós que vamos a rezar a oração do Pai, e não nos deixe de agir em tentação, mas livrai-nos de a oração do Pai, e não nos deixe de agir em tentação, mas livrai-nos de agir em tentação, por estes homens, que vão fazer a sua promessa, em cheio do Vosso Espírito, para que sejam fiéis ao que vão cometer ideias, generosidades e amor, para o serviço, a vós e ao próximo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus composto na unidade do Espírito e do Santo. Amém. Estamos então a chegar ao final desta Vigília, desta Soboração, vamos invocar a bênção de Deus para todos. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja conosco. Abençoe-nos, Deus orgulhoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A continuação de Santo Corésio e de Santo Noivo. E de paz, o Senhor vos acompanha. Graças a Deus. A continuação de Santo Corésio e de Santo Corésio e de Santo Corésio e de Santo Corésio. A continuação de Santo Corésio e de Santo Corésio e de Santo Corésio e de Santo Corésio. A continuação de Santo Corésio e 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 de Santo Deixe-me ser feliz Não te deixes ir à toa E pela tua própria canoa Pela tua própria canoa Se a vida não é deserto Não queres ficar no cais Mas o rubro é um deserto Decide-te o aonde mais Não te deixes ir à toa E pecai-te o risco E pela tua própria canoa Segueres-me ser feliz Não te deixes ir à toa E pela tua própria canoa Não te deixes ir à toa E pela tua própria canoa Não te deixes ir à toa Hoje venimos às 15 horas Na sede, está bem? Sim E depois recebo um pouco de salão, está bem?